Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha aqui a Tia Tati mais uma vez trazendo algumas sugestões de atividades para vocês estarem realizando em casa. E aí, o que será que vem dessa vez? Preparados para mais uma aventura? Então vem com a Tia Tati que já já vocês vão descobrir! Bom, galerinha, para essa semana, como materiais, nós iremos precisar de apenas dois itens. Temos uma bexiga e um cabo de vassoura. Se não tiver bexiga, vocês podem estar utilizando aquelas sacolas que nós temos de mercado. Enche a sacola, amarra e aí conseguiremos realizar a atividade da mesma maneira. Como que funciona? Nós tentaremos equilibrar a bolinha apenas com o cabo de vassoura. E aí, galerinha, será que vocês irão conseguir? Será que a Tia Tati irá conseguir? Vamos tentar? Não pode deixar cair, hein? Do meu passo! Pronto! E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente semana e muitos beijos! Beijos! E até semana que vem! Tchau, tchau!